Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e eu tô aqui no templo Kofuku-ji. E ele é realmente muito bonito e eu quero mostrar ele de perto pra vocês, mas a gente ainda tá muito longe. Bom, gente, mas antes eu vou explicar pra vocês aonde que compra esse tal desse ingresso pra poder entrar nesse santuário, né? E é aqui atrás, onde vocês estão vendo no vídeo. Você compra aqui e aí você apresenta o seu ticket aqui e aí você pode entrar. Vou fazer o caminho pra vocês verem. Bom, tá aí, gente, essa filinha aí que vocês vão pegar, vão comprar o seu ticket aqui e aí vocês vão finalmente entrar aqui no templo, né? E eu quero mostrar esse caminho pra vocês, porque quando eu vim eu acho que pagaria aqui na hora, né? Aqui no lugar, mas não é. É em outro lugar. E aí vocês podem subir aqui, que vocês entram nesse espaço onde fica esse templo incrível. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, né? Mais um templo que a gente vem. Esse daqui é realmente muito bonito mesmo, tô impressionado com ele. E eles gostam bastante do vermelho, né? Eu não sei muito bem o que o vermelho significa, mas eles utilizam bastante essa cor nos templos. E esse é enorme. A diferença desse pros outros é que geralmente não se paga pra entrar em templo. Mas esse daqui eu tive que pagar 500 ienes, que dá mais ou menos 20 reais. Eu acho que não pode filmar lá dentro, eu vou conferir isso. Mas aqui fora já dá pra ver os detalhes, né? Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Cara, simplesmente muito lindo. Bom, gente, como eu falei pra vocês que poderia ser uma possibilidade, realmente não pode filmar lá dentro, né? Na verdade não é que não possa, é porque eles pedem pra que não filme, né? E tudo mais, e é errado. Porque, bom, eles não deixam filmar estátuas de budas. Não sei porquê. Depois eu vou tentar pesquisar pra entender. Mas foi a mesma coisa que aconteceu no museu, acontece aqui também. Mas aqui é simplesmente lindo demais, pô. Lá dentro, assim, não é tão bonito. É legal as estátuas, mas o lado de fora que acaba sendo mais interessante, né? Porque, cara, eu não tenho nem que explicar nada, né? Tipo assim, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas lá dentro só tem umas estátuas. É um pouco vazio até, entende? Mas assim, eu recomendo você vir. É uma experiência também, né? E aí, ó. Tem um plusão gritando aqui atrás de mim. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente não pôde, né? Ir lá dentro. No caso, eu fui, mas eu não pude levar vocês lá dentro. Porque é proibido. Mas vocês ficam aí com o lado de fora, que é lindíssimo. E com esse espaço todo, né? Com esse gramado. É realmente muito bonito o local. E vale a pena a visita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.